O encerramento das atividades do Parlamento Jovem 2023, que teve como tema o jovem e o mercado de trabalho, aconteceu na última semana. 225 estudantes, representando 132 municípios mineiros, participaram da plenária estadual, onde debateram propostas de ações que incentivem e qualifiquem a participação do jovem no mercado de trabalho, que resultaram no documento final que foi entregue à Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, para acompanhar a etapa estadual do Parlamento Jovem 2023, o presidente da Câmara de Andradas, Paulo César Moreira, esteve no gabinete do deputado estadual andradense Rodrigo Lopes, acompanhado do diretor da Escola do Legislativo, João Carlos Expedito de Souza, do chefe de gabinete do Poder Legislativo, Henrico Della Via Rosa, e da aluna, Paloma Campesi, que representou Andradas no Parlamento Jovem de Minas Gerais. Por isso, peço que votem nessa proposta para a inclusão geral do jovem no mercado de trabalho e para a ampliação de todas as oportunidades possíveis. Obrigada. Entre os assuntos abordados na reunião, o presidente entregou ao deputado um ofício solicitando a reforma do velório municipal. Nós estamos aqui agora nesta tarde, em Belo Horizonte, no gabinete do nosso querido deputado Rodrigo Lopes, que temos atendido prontamente sobre nossas demandas, lá em Andradas, e hoje nós temos a oportunidade de estar aqui com o nosso deputado. Eu vim trazer uma demanda aqui para você, Rodrigo, que é uma reforma do nosso velório municipal. Queria entregar aqui, e se você puder disponibilizar alguma verba para estar ajudando a gente, vai ser de grande valia para nós. Certinho, Paulinho, obrigado. Agradeço a todos que nos acompanham aqui. Uma grande alegria receber aqui o nosso presidente da Câmara, e como sempre recebemos a cada um de Andradas. Temos feito um trabalho muito grande para movimentar recursos. Já estamos chegando a 15 milhões de reais destinados ao município de Andradas em menos de um ano. E, com certeza, é uma pauta que nós vamos avaliar aqui com calmo, velório, com certeza uma demanda, além até da reforma, talvez ampliação para a questão das salas. E pode ter certeza que, na medida do possível, nós vamos fazer todo o nosso esforço para poder estar atendendo. Sempre bem-vindo aqui. Obrigado, Rodrigo. E na próxima terça-feira, acontece a 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Andradas, às 19h, com transmissão ao vivo pelos canais da Câmara do YouTube e também na página do Facebook. Legenda Adriana Zanotto